Olha lá, olá, 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 olha aí então, olá, bonito, olha lá, então olha só, olha só, olha lá, que bacana, bonito, olha só, olha lá, que bacana, bonito, olha só, olha lá, que bacana, bonito Cheguei em casa, moto-muto, geral fazendo furtunce, uma foda em cima da pia, puta no quarto dos fundos Que bem que me disseram que o KR3 é mito, do nada lá da sala eu ouvi um grito, olha só, olha lá, que bacana, bonito, olha só, olha lá, que bacana, bonito Entrei na brincadeira e quero caturcar o putico, olha só, olha lá, que bacana Tchau, tchau